Boa tarde, muito obrigado Rafael, Eduardo, boa tarde a todos que nos acompanham de casa. Um prazer enorme estar aqui falando desse tema, como a Denise deixou bem claro, está aí em todas as rodas de conversa, impactando decisões das empresas como um todo, de todo mundo, os bancos centrais tendo que reagir, causando um efeito dominó em toda a cadeia de produção, em toda a cadeia de consumo. E é um fato que eu acho que a gente vai ter que conviver com o preço de petróleo alto, não sei se a 200 dólares, como a Denise falou, mas teremos aí um preço de um petróleo muito acima do que tivemos num passado recente e isso gera consequências muito importantes. Temos aqui hoje o prazer de estar com duas empresas que fizeram movimentos recentes no mercado de capitais, são empresas em grupos diferentes dessa indústria de óleo e gás. A Petro Recôncavo, uma operadora onshore, e a Oceanpact, uma prestadora de serviço offshore, com viés dessas embarcações de logística e de acidentes ambientais, que são fundamentais para o funcionamento da indústria. Elas não operam diretamente, tem sequências diferentes em relação à exposição da indústria, mas, obviamente, todo mundo fica interligado. Eu acho que a gente passou por uma discussão nos últimos anos em relação ao impacto nos combustíveis fósseis, a substituição dessa matriz de carbono por fontes renováveis, uma discussão extremamente importante, correta, mas ainda com algumas perguntas sem respostas. Qual o custo disso e quem paga a conta? Eu acho que agora, com essa alta do petróleo exacerbada com a guerra da Rússia na Ucrânia, acho que essa segunda parte está ficando mais clara, Mas, o fato é que, nos últimos 5, 7 anos, desde a queda do preço do petróleo, ali em 2014, na abertura da torneira feita pela Arábia Saudita, e a queda do preço, aliado a esse movimento de substituição, o fato que aconteceu foi um subinvestimento na indústria, como um todo. Então, exploração e produção, a gente viu esse número caindo aí metade, 40%, e o setor de serviço também, como consequência, ficou, vamos dizer assim, mais subinvestido. E o preço do petróleo, naturalmente, vai ser impactado por essa decisão, lembrando que o petróleo tem uma taxa de declínio natural, Então, você tem que investir todo ano para manter a produção estável. A premissa disso aí tudo era que a demanda pelo petróleo começaria a cair com essa substituição que ela vai acontecendo. Só que, depois que a economia religou, depois do Covid, a gente viu que a demanda segue num nível muito alto e ficou essa sensação de que a oferta não está num nível que dá uma folga, que permite um melhor funcionamento. Então, a gente viu isso mesmo antes da guerra, o preço do petróleo já trabalhando aí na casa dos 90 dólares, um preço que não acontecia desde 2013. Então, isso tudo trouxe para a tona uma discussão muito importante de como fazer, em que velocidade fazer essa transição. E acho que está mais do que provado que os investimentos têm que voltar muito forte. E aqui no Brasil, a gente juntou toda essa condição macro do petróleo com algo que se esperava há décadas na indústria, que era a venda de clusters terrestres, de ativos non-core por parte da Petrobras, o que permitiu novas empresas privadas focadas naqueles ativos a comprarem esses ativos e aumentarem a produção, fazerem investimentos que é do interesse geral, seja dos estados, dos municípios que eles operam ou seja de nós consumidores que teremos maior funcionalidade. Aliado a isso, a gente viu um mercado de capitais que vinha com um gap muito grande desde o acesso desse setor no mercado de capitais e ficou um tempo enorme desde a última safra, OGX, HRT. E a gente viu essas empresas que compraram esses campos se financiando usando o mercado de capitais, tomando dívida, fazendo IPOs, follow-ons, um na sequência do outro. Então, essa aliança foi muito interessante ver acontecendo. Então, isso é muito bacana. Eu acho que esse vento, vamos dizer assim, aqui dentro do Brasil vai continuar. É claro que os ativos sendo vendidos pela Petrobras, eles estão, vamos dizer assim, se exaurindo. Hoje tivemos aí uma notícia bem interessante, Petro Recôncavo e Eneva comprando o cluster de Bahia Terra, uma produção e infraestrutura muito bacana, eu acho que transformacional para Petro Recôncavo, e que vai, e tem outras empresas também vindo aí, e que certamente usarão esse link aí entre preço do petróleo alto, Petrobras vendendo, novo marco do gás, mercado de capitais mais educado, em relação a esse setor, que é uma composição, como eu falei, bem diferente da última safra, que era muito em cima de exploração, agora ele já nasce com produção, com fluxo de caixa positivo, então é um jogo, uma dinâmica muito diferente e, de certa maneira, mais simples. Então, dito isso, queria primeiro parabenizar o Rafael, eu acho que agora é oficial, saiu na notícia, Petrobras confirmando, obviamente tem toda a parte de negociação ainda com a empresa, mas é uma fase exclusiva, que a Petro Recôncavo agora vai estar, vamos dizer assim, negociando essa aquisição, e queria parabenizar você e a empresa por mais essa etapa, que foi dada aí rumo a um aumento de produção, ao objetivo de vocês. Muito obrigado, Guilherme, e o pessoal da Genial aí, pela oportunidade de estar participando aqui, contando um pouquinho da nossa história. Sim, tivemos esse, bom, como você falou, a indústria já vem passando por esse processo de abertura, todos os setores, sub-setores do petróleo e gás, mas especialmente no nosso foco aqui no universo onshore, de campos terrestres. Durante muitos anos, a Petrobras foi voltando sua atenção para o offshore, primeiramente para os campos maduros, os campos de águas profundas do pós-sal, depois do pré-sal, e a parte do onshore foi ficando quase que no ritmo de manutenção precária, com poucos investimentos. Então, o nível de atividade caiu muito, a produtividade dos poços e tudo mais, o que gerou uma oportunidade agora, numa reavaliação de portfólio da Petrobras, para que esses campos pudessem ser passados para operadores independentes, que têm o foco principal na produção desses campos maduros, realmente, então vão poder dedicar atenção técnica, financeira, operacional, gerencial, em otimizar a produção desses poços, enquanto a Petrobras se foca nos projetos de maior monta, para dar algumas referências, por exemplo, tem poços do pré-sal, que produz mais de 30 mil barris por dia, isso é toda a produção da Bahia, do estado da Bahia todo, distribuído em 2 mil poços, então são poços aí que, às vezes, tem a produção de 5 barris por dia, 6 barris por dia, é muito difícil para uma empresa tão grande conseguir gerenciar esse leque tão amplo, assim, de projetos gigantescos, de projetos pequenos. Então, o que a gente já vem vivenciando aí, no nosso caso, desde 2019, quando a gente comprou o polo de reais da Forquilha, foi essa oportunidade de replicar o modelo de negócio que a empresa aqui tinha sido pioneira lá, nos anos 2000, no formato de um contrato de serviço, que a gente operou uma série de campos na Bahia por um bom tempo, e aí, a partir desse desinvestimento da Petrobras, a gente passou a ter a oportunidade de replicar esse modelo de negócio, que é muito parecido com o que existe nos Estados Unidos, em outros países, como a Colônia, por exemplo, que é natural, essas major oil companies exploram bacias, descobrem, fazem uma série de investimentos de produtos por muito tempo, mas em determinado momento essa produção declina, isso começa a ficar marginal, digamos assim, para esse operador muito grande, ele começa a negligenciar um pouco operacionalmente esse ativo, e em algum momento é feito um rebalanceamento do portfólio, e isso passa para a mão de operadores mais focados, operadores independentes, então a gente trouxe um pouco dessa cultura do West Texas, digamos assim, da empresa independente de petróleo, que tem por natureza otimizar a produção desses ativos. Então a gente conseguiu, primeiro com o Riacho da Forquinha em 2019, mas recentemente aqui no final do ano passado a gente fechou o polo de Miranga e de Remanso também, e a gente tem conseguido um desempenho bastante grande assim, de reverter uma curva de declínio para ter uma curva ascendente de produção num prazo muito rapidamente, mostrando o potencial desses ativos, gera muita riqueza localmente para esses municípios do Nordeste onde a gente atua, aumenta a arrecadação de royalties, aumenta a circulação de serviços, de ISS, aumenta a geração de emprego, então normalmente isso tem sido muito bem recebido pelas localidades que a gente chega para operar e como você mencionou, agora a gente era um ativo dentro desse portfólio de desinvestimento da Petrobras, tinha esse ativo remanescente que é o Paulo Bahia Terra, a gente, quem acompanha a Petroecor com mais tempo sabe que era um ativo que a gente tinha muito interesse e vinha se preparando para esse momento durante muito tempo e agora fomos selecionados para entrar em uma fase de negociação, obviamente que tem todo esse trâmite ainda para ser atravessado até que você possa assinar o contrato e chamar o ativo de seu e poder trabalhar nele, mas a gente passou recentemente por três negociações de aquisições de ativos da Petrobras, acho que a gente já tem um certo track record credibilidade com a Petrobras, já sabe mais ou menos termos de contratos que funcionam para os dois lados, então tendo a achar que estamos no caminho bom para poder adicionar esse ativo no nosso portfólio e um ativo transformacional, como você mencionou, não só pelo porte do ativo, praticamente dobra, quase que dobra o tamanho da companhia, permite também eventos de maior liquidez para acionistas da companhia no futuro e tudo mais, então acho que é uma oportunidade muito grande que a gente vinha trabalhando há muito tempo, a gente já opera no Recôncavo há mais de 20 anos, então a gente tem muito conforto do ponto de vista de conhecimento geológico, de reservatório da reserva de petróleo nessa região, a gente já tem uma série de operações espalhadas pela bacia toda, então a gente conhece muito operacionalmente, gerencialmente, logística, a gente tem um conforto muito grande de, vai ter uma série de sinergias com os ativos que a gente já opera e como você mencionou também, tem uma série também de ativos de mais de midstream, de infraestrutura, de escoamento da produção que permitem uma independência grande assim, mais flexibilidade, mais opções para a companhia, por exemplo, ela consegue conectar toda a produção do Recôncavo Baiano com a refinaria que foi recentemente privatizada da Selling, tem também uma planta de processamento de gás que por sua vez está interligada com a malha da TAG de transporte, que por sua vez dá acesso ao mercado consumidor de gás todo da região nordeste e até do Brasil, então é um ativo bastante interessante sob várias óticas e a gente está bastante animado de entrar nessa fase de negociação e se tudo correr bem poder adicionar esse ativo no nosso portfólio. sensacional a aquisição é transformacional e já está ali no meio ambiente da empresa no dia a dia geograficamente então eu acho que agora a refinaria também que essa produção é vendida também está em outras mãos o que deve levar a uma dinâmica vamos dizer assim mais bilateral nessas negociações então eu acho que é um ganha-ganha para a indústria como um todo Petrobras como você mencionou saindo do onshore focando no offshore no pré-sal que é sensacional é a oitava maravilha do mundo e vamos dizer é uma é um know-how é um ativo brasileiro indiscutível muito comentado por exemplo na OTC que está acontecendo nesse momento e jogando a Petrobras e grandes produtores para o offshore também existe também uma oportunidade bem interessante para o aumento da atividade que vai acontecer que está acontecendo no setor offshore e aí que a Ocean Pact está ligada a gente vê a premissa de construção de 17 novas unidades produtoras cada unidade tem vamos dizer regra de bolo 3, 4 embarcações que trabalharão em cima de cada unidade produtora ou seja aumenta o nível de embarcações aumenta o volume num setor que está vamos dizer veio passou por uma transformação muito grande não só no Brasil no mundo a gente viu o número de embarcações de apoio que chegou a mais ou menos 450 caíram para 200 e alguma coisa agora já está muito próximo de 400 de novo vão aumentar Ocean Pact acho que é a quarta maior frota aqui do Brasil embarcações de diversos tamanhos e funções diferentes e que mostra também um potencial de crescimento muito interessante para a Oceantec que está ligado nessa parte de serviço e também para outras empresas que poderão se desenvolver para acomodar esse CAPEX que vai necessariamente ser feito no onshore pelas novas empresas abandono no onshore abandono descomissionamento no offshore então a gente tem uma dinâmica que eu vejo aqui no setor muito diferente dos últimos anos é algo mais orgânico mais distribuído menos em cima de uma única empresa e que para a gente aqui investidor é um negócio muito bacana o setor de óleo e gás que tem uma representatividade financeira enorme ele tem uma tinha uma representatividade muito baixa em relação a nomes listados de empresas listadas em bolsa isso está melhorando e não tenho a menor dúvida que num período relativamente curto teremos novos nomes também tentando aproveitar essas oportunidades queria passar a palavra aqui para o Eduardo a OceanPact tem um tremendo potencial de crescimento nesse viés de embarcações offshore queria que você falasse um pouquinho do seu desafio agora novo CFO da empresa que fez um evento mais ou menos um ano atrás de IPO e queria que você falasse contasse aqui um pouco para a gente o que você está vendo como os desafios de mais curto prazo e o que esperar da empresa nessa nova fase Obrigado obrigado Guilherme obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês é um prazer muito grande falar para os investidores a OceanPact ela nasceu há 20 anos atrás e ela nasceu já em prestação de serviços então ela tem uma característica um pouco diferente dos demais players um pouco da indústria porque ela sempre teve um foco muito grande no cliente e nas necessidades do cliente e na verdade até mais ou menos meados da década até 2014 2015 ela trabalhava com as IOCs de uma forma geral nessa prestação de serviços e na verdade a partir daí é que a Petrobras com a descoberta do pré-sal e com o investimento massivo que começa a ocorrer a partir de então aí que a empresa passa a operar mais fortemente com a Petrobras mas sempre com essa visão muito forte de excelência na prestação de serviços a ponto de que a empresa nos últimos anos tem sido sempre ranqueada pela Petrobras entre a primeira e a segunda melhor prestadora de serviços da Petrobras então isso acho que demonstra claramente essa vocação da empresa e nessa questão de serviços as embarcações também vão cada vez indo mais para esse conteúdo maior de serviços esse último ciclo de investimento a empresa dobrou de tamanho nos últimos dois anos então é um crescimento muito forte mais de um bilhão de reais investidos nos últimos dois anos e ela foi feita em embarcações que tem essa característica de prestação de serviço as principais embarcações que a empresa investiu nesses anos são os RSVs são embarcações que levam um ou dois robôs a bordo e esses robôs fazem serviços de inspeção de reparos para as empresas de petróleo de uma forma geral e você percebe claramente nesse setor essa evolução e vamos dizer assim especialmente nessas embarcações que são embarcações de porte maior que demandam um capital maior essas embarcações você já percebe uma escassez a nível global eu acho que o Champact foi muito feliz e isso acho que se deve muito aos fundadores a essa sensibilidade que eles têm com o mercado de fazer esse ciclo de investimento antes desta onda então esse ciclo de investimento foi feito ainda antes dessa onda acontecer então a gente já está percebendo nesse momento já não tem mais as embarcações que haviam disponíveis antes você já não encontra mais essas embarcações nesse momento então isso cria um momento favorável a empresa ainda está completando esse ciclo de investimentos então a gente ainda teve no final do ano passado e ainda nesse primeiro semestre essa mobilização da frota então estamos com alguns desses RSVs nesse momento nesse exato momento que a gente fala docados para que possam ser instalados esses robôs a bordo e essas embarcações vão começar a operar agora em final de maio junho então a partir do segundo semestre que a gente passa a contar com todos esses investimentos operando no mercado então você vai ter a empresa nesse novo patamar de operação a partir do segundo semestre perfeito isso eu acho que está sendo muito esperado pelos investidores que aí você vai encaixar melhor esse fluxo de caixa que era uma vamos dizer assim ele vinha premissado e aí a gente a empresa trabalha com uma com uma estabilidade muito maior e eu acho que vocês vão ter uma vamos demonstrar para o mercado toda essa condição aí do setor e vai isso aí certamente será apreciado pelos investidores aí no preço da ação eu sou bastante otimista também em relação a precificação aí da empresa não só por essas novas condições mas também pelo momento que vocês estão vivendo de entrega vocês fizeram muito investimentos obviamente nem tudo acontece da maneira esperada mas agora com essas embarcações trabalhando recebendo e tudo funcionando eu acho que a dinâmica vai ser muito superior e vocês já num tamanho vão poder ser muito mais oportunistas nessas novas plataformas e demandas que virão aí pela frente não tenho muita dúvida disso não queria vamos dizer falar aqui um pouco eu acho que as duas empresas elas podem ter uma uma um investimento e uma nova vertente eu acho que é muito interessante o fato falando aqui da Petro Recôncavo que tem um know-how muito grande é reconhecido eu acho que os dois combinam isso esse ranking de prestação de serviço que vocês tem com a Petrobras é um tremendo carimbo fundamental nessas novas oportunidades Petro Recôncavo também é uma empresa que faz um trabalho em campos maduros super provados mais do que todas as outras não tenho a menor dúvida disso também e uma fase muito bacana agora de desenvolvimento desse portfólio vocês você falou a infraestrutura midstream e queria deixar aqui uma 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 provocação até uma pergunta para vocês vocês nessa nova fase o que vocês acham vocês vão continuar foi muito falado vendas de contratos de gás que eram feitos exclusivos para a Petrobras agora estão indo já para as distribuidoras esse petróleo vai ser vendido para a refinaria na Bahia no Rio Grande do Norte enfim vocês vão ter acesso eventualmente ao mercado internacional para exportar essa produção mas eu queria deixar uma uma provocação vocês pensam Petro Recôncavo pensa com o volume que vocês já tem Miranga principalmente agora nesses campos da Bahia Terra em fazer algo guest wire já montar uma 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 termoelétrica em cima e fazer um pouco do que a Eneva faz ou seja trocar contratos de venda de gás para essas distribuidoras por algo de mais longo prazo com uma premissa de preço mais estável e consequentemente isso transforma num múltiplo maior para a empresa de vocês como é que é esse raciocínio aí na empresa isso é algo que a gente mantém sempre no radar e a gente acompanha isso bastante de perto de tempos em tempos esse processo de Miranga foi um processo bem longo foi um dos primeiros ativos que a Petrobras botou à venda mas depois acabou tendo várias reviravoltas acabou levando sei lá uns 4, 5 anos entre o primeiro processo e o fim e até quando começou esse processo a gente estudou bastante para esse projeto de Miranga que tem bastante gás de fazer um guest wire de botar uma termoelétrica lá e vender a energia e não o gás então a gente acompanha isso bastante a maior parte das vezes que a gente olhou isso a gente chegou à conclusão em estando já a produção de gás conectada na malha de transporte e distribuição de gás a gente historicamente chegou à conclusão de que era melhor monetizar isso vendendo gás do que fazendo a geração termoelétrica dois motivos principais uma que muitas vezes essas térmicas a gás elas são despachadas só quando tem algum tipo de escassez de energia no mercado então ela não roda o tempo todo então ela torna um pouco imprevisível a sua monetização pensando na commodity gás que ela pode despachar mais ou menos você não tem uma certeza clara de quando isso vai ser consumido e aí se você tiver a produção de gás que é associada que eu tivesse que parar a produção de petróleo seria problema no caso de miranga majoritariamente é não associado daria para gerenciar mas a gente chegou à conclusão na nossa avaliação de que era melhor monetizar o gás diretamente e deixar essa solução de gas wire a gente tem visto ela ser usada mais em locais que estão mais desconectados da malha de distribuição de gás como é o caso da Eneva agora recentemente lá no campo de azulão também a gente pretende fazer algo parecido na Amazônia mas é algo que está mudando também muito a gente tem visto que o governo tem de vez em quando mudado um pouco a estratégia por conta de escassez de energia elétrica a gente talvez ter alguns contratos de energia emergenciais o preço do gás subindo bastante e possa ser que faça sentido você em algum projeto específico que o governo está contratando alguma coisa em caráter de emergência e esteja disposto a pagar uma tarifa mais alta fazer um projeto de gas wire mas assim acho que no final das contas é uma coisa que a gente sempre faz essa comparação historicamente a gente chegou à conclusão de que era melhor vender o gás molécula mas eu acho que o mercado está mudando um pouco e pode ser que surja uma oportunidade em que faça sentido você partir para esse tipo de modelo é algo que a gente vai pretende ficar acompanhando mas eu acho que no momento atual ainda não é não é o momento da gente puxar esse gatilho mas a gente vai continuar acompanhando não, maravilha e Eduardo o que que os investidores como um todo deveriam prestar atenção nos números da OceanPath o que que você acha que é o qual o foco agora em relação a entrega qual é o o grande número que vocês estão focados e que é o que os investidores devam prestar atenção a empresa ela ela tomou uma atitude interessante assim e pouco comum no país ela ela passou a dar guidance dos seus resultados em agosto do ano passado ela deu o guidance de resultado com um grau de detalhe bastante grande eu tenho uma experiência larga em várias empresas de capital aberto nunca vi uma empresa dar uma uma visibilidade tão grande assim dos seus resultados e acho que isso vamos dizer assim diz muito na reafirmação da empresa no seu compromisso com o mercado de capitais do ponto de vista de de fato criar uma relação de longo prazo e uma relação de confiança ao longo do tempo com o mercado e ela conseguiu no ano passado entregar um resultado que superou esse guidance que havia sido dado eu acho que isso vamos dizer assim é o início dessa retomada vamos dizer assim da empresa com o mercado e esse caminho continua eu acho que a minha vinda tem essa conotação o guidance foi dado em agosto eu iniciei na companhia em janeiro mas já vínhamos conversando no final do ano passado e no começo desse ano novamente a gente refinou esse guidance a gente está procurando dar vamos dizer assim essa visibilidade para o mercado e acho que fundamentalmente eu acho que o número importante para nós eu diria é esse número a partir do segundo semestre já quando a gente deu o guidance a gente já falou que o primeiro semestre é um semestre ainda de muitas mobilizações da frota a frota sendo preparada para entrar em serviço nesses contratos que estão aí colocados mas a partir do segundo semestre é quando essa frota está então efetivamente operando dentro desses novos contratos esses novos contratos já vem com diárias com valores melhores do que os contratos atuais só para exemplificar nós compramos a UP a UP foi adquirida no ano passado e ela veio com embarcações contratadas essas embarcações tinham esses RSVs que estavam nesses contratos tinham tarifas da ordem de 23 26 mil dólares por dia esses mesmos RSVs nos BIDs que nós participamos no ano passado e que são esses BIDs que a gente começa a operar agora já essas embarcações já entram com valores da ordem de 30 35 mil dólares e hoje ontem e hoje houve um leilão de RSVs da Petrobras visando início de contrato no ano que vem e já se você olhar os valores que foram bidados os valores que foram oferecidos você já tem é um valor que inclui a embarcação e os robôs mas se você procurar segregar esses valores já está falando embarcações na faixa de 40 mil dólares então você vê claramente assim essa questão do mercado voltando a trabalhar com patamares vamos dizer assim que se aproximam dos patamares históricos mas ainda bastante aquém ainda aquém dos patamares históricos e muito aquém dos valores que seriam necessários para viabilizar a construção de novas embarcações exatamente isso eu acho que é o é um é um sweet spot ali desse mercado que são preços muito melhores mas você não ainda estimula a nova nova oferta de construção para brigar para concorrer com você nesses contratos então esse momento eu acho que é ainda tem muito espaço porque vamos dizer assim essas mesmas embarcações naquele passado tinham diárias de 50 mil 60 mil dólares mas isso estamos falando de 10 anos atrás obviamente o custo de construção de embarcações nos últimos 10 anos até pela evolução do preço do aço e tal subiu muito então a diária necessária para viabilizar novas embarcações hoje certamente é superior àquela de 10 anos atrás então acho que ainda tem um caminho bastante interessante de evolução de diárias para essa indústria de apoio à produção de petróleo perfeito e embarcações que ficaram que existiam vamos lá no último topo do mercado que estão desatualizadas que não estão operacionais e as que estão aproveitando e o reflexo disso são esses daily rates mais altos do que de um passado recente isso ainda sem essas novas a gente está vendo Petrobras e outros grandes jogadores plugando novas FPSO mas entrarão em operação nos próximos 5 anos mais 17 aproximadamente então mostra ainda um macro aliado ao micro que não é toda hora que se encontra esse tipo de oportunidade acho que é isso mesmo e em relação às embarcações aquelas onde o investimento era menor para recolocá-las em operação já foram absorvidas então obviamente as próximas já demandam um nível de investimento maior isso tudo contribui de novo para a sustentação dessa evolução das daily rates nos próximos anos que é um fator adicional totalmente de acordo e Rafael o que você acha que é vamos dizer assim o teu risco de crescimento vocês obviamente compram esses campos já em operação já gerando fluxo mas obviamente tem que fazer um trabalho de exploração que fique claro em áreas de muito menor risco do que em cima de reservas provadas eventualmente não desenvolvidas e o que você acha que são os riscos para vocês entregarem essas premissas olha eu tinha essa produção agora a gente com o nosso know-how com o nosso foco a gente vai subir essa produção 40 50 60 100 o que você acha que é o risco para entrega desse aumento de produção eu poderia pensar em dois riscos principais um risco técnico digamos assim será que essas reservas estão lá vou conseguir produzir isso mesmo e um risco mais de execution execução do plano de negócio acho que a mobilização de pessoas e equipamentos da parte técnica a gente tem um nível de conforto muito grande a gente já conhece essa bacia há muitos anos são campos que produzem desde a década de 60 muitos deles então assim você tem muitos dados são milhares de postos perforados então você tem uma quantidade tão grande de dados que dá para dar um conforto muito grande de que a certeza de que tem pelo menos aquele volume de reservas recuperáveis eu acho que é muito grande e você até mencionou no começo da sessão aqui essa diferença de uma onda antiga de IPOs que eram empresas focadas na exploração e que tinham gravos de incerteza muito grande no volume no nosso cenário é bem o contrário tem uma certeza muito grande do volume então acho que o risco acaba sendo maior na parte de execução eu acho que os desafios principais o universo onshore basicamente são muitos postos muitos projetos e cada projeto individualmente não é tão representativo para o portfólio da empresa como um todo a gente já opera no conjunto da empresa mais de 600 postos com o Bahia Terra isso vai poder aumentar para mais de mil então assim é um risco relativamente pulverizado diferente do universo offshore que você tem poucas plataformas poucos postos cada um com muita coisa o universo onshore é um portfólio gigantesco de postos e projetos que você vai executando um trabalho um pouco de formiguinha para ir pouco a pouco aumentando a sua base eu acho que os desafios principais acabam sendo como essa indústria passou muito tempo com investimento muito baixo eu acho que acabou saindo profissionais assim com experiência em operação e produção de petróleo e gás onshore principalmente ou foram para offshore e não só ir para offshore significa também normalmente trabalhar em empresas muito grandes major oil company que tem a cultura de operação diferente das operadoras independentes então essa formação de mão de obra é sempre um desafio grande principalmente na parte mais operacional de sondas de serviços também que a Petrobras foi desmobilizando 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 hoje em dia tem pouca tem pouca gente com experiência no setor para trabalhar então esse é um desafio grande de formação de mão de obra o lado bom que facilita um pouco é que a Petrobras ela tem por prática normalmente ela terceiriza muito a operação e manutenção trabalhos mais rotineiros de gestão desses campos então acaba sendo uma fonte bastante grande de mão de obra você contratar pessoas que eram funcionários terceirizados da Petrobras conhecem as instalações conhecem os campos e tem que ser digamos assim aculturado com a cultura de um operador independente que a gente consegue trazer fazer um misto assim de pessoa com esse tipo de experiência com pessoas que conhecem do ponto de vista técnico operacional eu acho que outro fora essa parte de pessoas que eu acho que é crítico assim ter gente com essa mentalidade da operadora independente normalmente tem um perfil mais generalista do que de empresas muito grandes uma empresa como a Petrobras tem especialista para cada partezinha do serviço nessa parte onshore normalmente o cara tem que entender de elevação artificial gestão de reservatório escoamento processamento de gás ele tem que conhecer um pouco do tudo para gerenciar esses ativos o outro lado acho que é a parte de serviço também queira ou não por mais que a gente até tem uma estratégia aqui de internalização a gente tem muita coisa própria de sondos e equipamentos que fica um pouco mais blindado dessa questão de disponibilidade de serviço mas você acaba tendo contratar uma série de serviços e no momento que o preço do petróleo está alto então está aquecido a disputa por equipamentos e pessoas aí no mundo todo um cenário que o Brasil ficou muitos anos com baixo nível de investimento então essas empresas de serviço mais voltadas passaram por mais de 10 anos de dificuldade financeira e operacional muito grande eu acho que a partir do momento que vários operadores estão chegando estão comprando uma série de ativos vai ter aquela vontade de executar o plano de investimento rápido o mercado de capitais está dando dinheiro para essas empresas financiar o seu capex então vai ter uma demanda rápida que talvez a indústria de serviço não esteja preparada para acompanhar no ritmo adequado e possa começar a virar um gargalo então acho que são esses dois principais essa maturidade da indústria de serviço e essa capacidade de formar mão de obra pessoal que entre bem dentro dessa cultura de um operador independente que busca produtividade que busca segurança e que busca a rentabilidade dessas operações é maravilha eu dizer totalmente de acordo a gente vê até nos Estados Unidos que é um grande mercado as três grandes do setor Halliburton Lamberg e Baker Hills hoje tem 40% da mão de obra que tinham no pico ali em 2011 2012 do setor de serviço as mensagens dos CEOs CFOs nessa última safra de resultado dessas empresas é nessa linha olha a gente está sem equipamento a gente está sem mão de obra disponível para eventualmente os Estados Unidos de fato religando a indústria para substituir a produção russa como provavelmente vai ser a consequência disso aí tudo é algo que a gente vai ver ainda uma reorganização no setor de serviços aí eu acho bem interessante também e obviamente como você falou tendo isso dentro de casa verticalizado mitiga bastante esse risco aí para vocês especificamente e acho que se tiver alguma outra mensagem que vocês gostariam de passar que a gente não falou fiquem está aberto aqui a casa eu antes de começar o encerramento eu agradeço demais a presença a participação de vocês conte sempre conosco aí para o desenvolvimento a educação por parte dos investidores do que vocês fazem a gente está falando aqui de petróleo duas empresas completamente diferentes obviamente tem uma coerência ali em cima do ativo principal que é o desenvolvimento do petróleo da cadeia fóssil e como se faz isso mas é muito importante a gente ir educando os nossos investidores entendendo as diferenças de olha não é todo mundo igual tem operações completamente diferentes setor de serviço setor de produção uma coisa era exploração outra coisa é produção uma coisa é trabalhar especulativamente vamos construir barco para eventualmente ganhar contratos não vamos já comprar o barco já contratado então isso é algo muito importante para os nossos investidores estarem cada vez mais educados para tomarem suas decisões e entenderem e se aprofundarem cada vez mais nesse tema aqui e eventualmente na empresa de cada um de vocês então agradeço demais a presença de vocês e sempre que quiserem a casa está à disposição obrigado muito obrigado 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 Tchau.